De noite eu tava dormindo, dormindo eu tava sonhando, quando acordei recebi uma carta que foi chegando. Era um convidinho de festa que vinha me convidando, a carta que pedia para mim levar meu mar. Quando foi no dia seguinte que o sol já vinha apontando, dei uma volta no campo, peguei o bingo roando, dei uma ração de mim e logo fui ensinando. O mesmo pescoço tomou as pontas no ar. Quando chegamos na festa, fogueira tava queimando. Tava na hora do terço, o capelão tava rezendo. Só dei mozinho no pasto, pra dentro pra comer. Logo fui oração pelo sinal que a julha. Depois fizeram o fandeiro, o povo fez o rodeio. Pode ser do rapaziada, que parece um bombardeio. Eu falei pro meu irmão, não deixe na TV, sim. No sinal, mas onde eu entro, eu não costumo a fazer feche.